Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. A aquisição de alimentos da agricultura familiar pelo Ministério da Defesa atende crianças e jovens que praticam atividades físicas pelo programa Forças no Esporte. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai investir 33 milhões de reais no programa. O Gabriel é estudante de uma escola pública em Brasília e frequenta o programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte há cinco anos. A ação atende 20 mil estudantes de 7 a 17 anos em todo o país no contraturno escolar. Ele diz que poder contar com reforço escolar, esporte e uma alimentação balanceada vai ajudá-lo a realizar os seus sonhos. Quando eu entrei para cá eu tinha 7 anos, então faz 5 anos que eu estou aqui. Hoje em dia eu tenho 12. Depois que eu entrei para a Marinha abriram-se várias oportunidades. Hoje em dia eu vou para vários torneios. Às vezes eu viajo muito para fora de Brasília por causa da corrida. O Cauã também participa das atividades do programa. Ele diz que além do tênis, que é a sua paixão, a comida servida aqui é o que faz ele não desistir de vir. Ah, e ele já tem o seu prato favorito. Eu gosto de estrogonofe, mas as outras comidas também são boas. E para garantir refeições saudáveis para crianças como o Cauã, o Ministério do Desenvolvimento Social vai investir 33 milhões de reais até o final de 2018 na compra de alimentos para o programa Segundo Tempo. Agora toda essa compra vai ser feita diretamente de agricultores familiares pelo programa de aquisição de alimentos do governo federal. E a comida aqui é tão boa que nem eu resisti e resolvi vir fazer companhia para as crianças. Já foram investidos até agora 18 milhões de reais na iniciativa. O restante vai ser disponibilizado até setembro de 2018. Existem editais abertos para a compra de mais de 7 milhões de reais em alimentos nos estados da Paraíba, Amazonas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Os agricultores e cooperativas que quiserem participar podem acessar todas as informações no portal de compras da Agricultura Familiar. Fortalece o pequeno produtor, a economia local, por um lado, e pelo outro lado fortalece então a inclusão também desse alimento, o acesso dessas crianças de área de alta vulnerabilidade, um alimento regional, um alimento adequado, um alimento equilibrado também para as suas atividades, para as suas necessidades dentro do projeto. E ainda sobre o programa de aquisição de alimentos, o governo anunciou mais 2 milhões de reais para uma iniciativa no Distrito Federal, o Alimenta Brasília. Além de reforçar a agricultura familiar, o PAA permite que famílias de baixa renda tenham acesso a alimentos mais saudáveis. Criado há 14 anos, o programa de aquisição de alimentos é uma ação do governo federal para colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no país. E ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Mônica é representante de uma entidade sem fins lucrativos que há 8 anos recebe recursos do PAA para garantir segurança alimentar e nutricional de 80 crianças e seus familiares. Hoje a gente tem esse diferencial, né, dessa alimentação saudável que a criança hoje, se ela vê alguma coisa do nosso desenvolvimento como ensino dentro da instituição, elas já cobram e já conhecem o diferencial do que é uma coisa artificial, do natural e saudável. Para este ano, o governo disponibiliza cerca de 280 milhões de reais para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, sendo 190 milhões para a compra direta e distribuição de alimentos para entidades socioassistenciais, sendo 60% desse valor destinado exclusivamente às regiões norte e nordeste do país. O Programa de Aquisição de Alimentos tem contribuído não só para garantir alimentos à população em situação de insegurança alimentar e nutricional, mas também tem ajudado a movimentar a economia, principalmente com estímulo ao agricultor familiar. Todas as instituições que estão de órgãos federais podem comprar diretamente dos produtores da sua região alimentos. os quartéis, as universidades federais, hospitais públicos federais. Isso tem uma previsão de 640 milhões de reais que podem entrar direto para os agricultores familiares comprados em compras feitas por instituições federais de alimentos. Então, eu acho que se soma ao Programa PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, isso vai ter um papel importante na segurança alimentar e na manutenção do assentado, da reforma agrária, do pequeno agricultor. Comprar um produto com o selo do Inmetro garante não só qualidade, como também segurança. Hoje, no Dia Mundial da Acreditação, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, promoveu um encontro no Rio de Janeiro. Foram discutidos vários assuntos, entre eles, a importância de atualização dos procedimentos de avaliação de produtos para garantir um serviço de excelência ao consumidor. O presidente do Inmetro, Carlos Augusto de Azevedo, explica a importância da acreditação para o consumidor. A questão sempre do consumo é a questão da confiança do produto. Como é que aquele produto está na quantidade, na qualidade correta, se ele faz aquilo que ele promete, que ele diz que vai fazer. Então você criou sistemas para controlar a produção, controlar a comercialização dos produtos, para que esses produtos realmente sejam aquilo que eles estão dizendo ser. Falando em linguagem simples, a gente vai garantir que a lâmpada encaixa no bocal, vai garantir que o parafuso entra na porca, vai garantir que quando você liga lá o aparelho, ele funciona perfeitamente, e que tem garantia de que ele não vai fazer muito barulho, de que ele não vai fazer... e que vai funcionar perfeitamente, conforme está prometido no manual dele. E agora uma última informação. A Comissão Mixta do Congresso aprovou o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2018. Mais detalhes sobre o orçamento do próximo ano, você confere na nossa próxima edição. Terminamos aqui e você pode rever todas as reportagens em nosso canal no YouTube ou na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho